E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patrícia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fair Cry 4, pessoal. Estamos no meio de uma cadeia montanhosa para dominar mais uma torre, e se for tudo bem, a gente já vai emendar dessa torre e vai dominar este posto avançado, certo galera? Cara, essa torre aqui foi um mistério pra chegar até aqui onde eu tô. Deixa eu pegar só uma plantinha verde aqui que vai me ajudar. E a entrada dela, pelo jeito, é secreta, velho. Eu não sei, na verdade a gente vai descobrir juntos aqui, mas é isso mesmo, ó. Ela tem uma mina dentro dela. Olha que animal, velho. Eu consegui entrar pelo subterrâneo da torre, tá ligado? Foi muito difícil achar essa entrada aqui, e eu acredito que eu estou chegando aqui sem ser notado, né? O que é mais legal. Mas eu acredito fortemente que essa torre está sendo guardada pela guarda real, certo? Então a gente vai subir aqui com cautela. Toda hora eu vou ter que dar uma olhadinha pra cima pra ver se não tem nenhum soldado ali, porque ele vai me pegar desprevenido, né? Opa, falando em soldado, aí ó. Tô falando pra vocês. Nossa, toma esse na boca. Beleza. Aqui eu preciso quebrar essa bagaça. Quebrar essa e beleza. A gente tá continuando a subida aí. Chuta essas caixas, garoto. Caralho, essa torre aqui vai ser irada pelo jeito, hein, velho. Aliás, as torres estão ficando cada vez mais difíceis. Eu dei toda essa volta pra quê? Não, deve ser por aqui, né? Pera aí. Não, não tem nenhuma brecha no telhado. Não tem nenhuma brecha pra cá. Aqui, garoto, a chama. Beleza, pessoal. Então, pessoal, depois que a gente liberar a torre, a gente ir lá de cima, a gente vai tentar pular e já chegar no próximo posto avançado, velho. A gente tá indo cada vez mais pro norte. E a bagaça tá louca, molecada. É foda. Mas vamos lá. Lembrando que se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de avaliar deixando o seu joinha, o seu favorito, e se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo, né? Não, jovens. Porque vocês sabem que o bagulho é de louco aqui, tio. Vamos lá. Tem uma subidinha por aqui. Boa, garoto. Ih, estamos chegando já ou não? Não, a ventania aumentou, né? Sinal de que já estamos num pico um pouquinho mais alto. Eita porra, velho. Olha isso que da hora, mano. A gente subiu pelo bagulho desabado, né, velho? Que foda. Beleza. Chegamos perto de outro negócio aqui. Escalamos, subimos. Tranquilão. Ok. E agora aqui. Simbora liberar mais uma torre de avens. E vamos ver o que vai... Opa, 10 torres já. Nossa décima torre, que bonito. E vamos ver agora o que a gente vai liberar da região, certo? Temos a nossa visão da águia aí. Liberamos o depósito de munição real. Porra, munição, velho. Gostei, já curti. Um pouquinho mais pra frente, temos um beco sem saída. Oh, bela descoberta. E um pouquinho aí pro alto das montanhas, temos a escravidão de Kayashine. Caralho, é um templo meio tenso ali, hein, velho? Aquilo ali depois eu quero ir lá conhecer pessoalmente. Beleza, jovens. Então é o seguinte. Liberamos uma arma nova aqui. Deixei esperar o céu limpar. O nosso próximo alvo é esse aí, ó. Testeis de Barna ali. Que está pra lá. E eu acho que eu consigo chegar voando, hein. Eu acho que é isso que eu vou tentar fazer, molecada. Pera aí, deixa eu só pegar. Normalmente tem umas caixas aqui em cima. Tem medkit e tal. Vamos ver se eu acho uma caixinha maneira aqui. Ou se nada, né. Pelo jeito não tem nada, jovens. Pelo jeito não tem nada. Mas deveria ter. Deveria ter umas caixas. Não, tudo bem. Vamos lá, então. Cadê meu alvo? Está ali. Então a gente vai sair correndo aqui que nem louco. Pula a wing suite louca. Seguro pra baixo pra tentar planar o mais distante possível. É, vamos ver o que vai dar pra fazer. Mas é que a base... Ela está ali onde está aquela fumaça. E eu vou ter umas árvores no caminho. Eu acho que eu não consigo passar dessas árvores. Eu vou arriscar. Vamos tentar. Eu só não posso bater na árvore, senão eu vou morrer. Mas beleza. Até que a incursão foi boa. Já chegamos... Ah, senhora. Mitei, hein. Na pilotagem aqui da wing suite, garoto. Boa. Já chegamos ali embaixo. Vamos fazer aquelas marcações básicas e localizar o alarme, né? Que é a minha maior preocupação. Tem mais um carinha ali. A sniper eu já conseguiria fazer um estrago. Um cachorro e está ali um alarme. Eu estou ouvindo barulho de bicho. Ai, caralho. E era barulho de urso. Eu provavelmente vou me ferrar aqui. Tá, tem uns... Tem uns daqueles gambazinhos chatos da porra. Mas beleza, né? Eu só achei um alarme, velho. Que é o que está me preocupando. Porque com certeza tem outro. O que eu vou fazer é arriscar uma granada ali. Certo? Ou eu dou a volta? Não, vamos fazer o reconhecimento melhor da área aqui. Certo? Eu quero atacar loucamente, freneticamente, na base da ação. Sem muita felicidade. Ali, ó. Já achei o outro alarme. Beleza. Deu para achar os dois. Vamos tentar desarmar os alarmes antes de qualquer coisa. Então é o seguinte. O que farei? O meu problema maior vai ser aquele ali. Então vamos tentar pegar a sniper. Certo? Filha da puta. Ih, ferrou. Ferrou. Ih, ferrou. Caralho. Nossa, me ferrei bonito. O cara jogou a bomba nele mesmo, mano. Os caras são muito loucos, viu, tio? Ai, ferrou. Porque já vai vir reforços já. Porra, aquele carinha saindo daquela casinha ali também foi bancado do jogo pra caralho, hein? Nossa, e pior que o posto é 13 de conquistar. Os caras todos têm bomba. E eles cozinham a bomba antes de arremessar ainda. Quer mais filha da putagem que isso? Beleza, ó. Deu para matar mais alguns ali, mas estou levando tiro pra caralho. Ih, morteiro. Nossa, eu corri em direção ao morteiro. Ai, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Calma, vamos lá. Levantei. Beleza, vamos invadir logo. Porque assim, já ferrou já, né? Filha da mãe, velho. Ó o carro chegando. Ó os reforços. Talvez eu consiga pegar todos eles numa só. Ai, ai. Ai, ai. Consegui dar um preju já no RPG. Nossa senhora, velho. O bagulho ficou insano aqui. Insano. Granadinha marota. Tiro no cu. Beleza, tem mais um só. Tá por aqui, ó. Ah, trouxa. Caraca, moleque. Isso que deu merda. Nossa, eu fiz o voo perfeito, né? Mas não é na hora de dominar, eu fiz cagada, cacete. Porque qual que foi a parada, né? Aquele carinha que saiu daquela salinha ali, ele me fudeu, né? Me fudeu em verde e amarelo. Beleza. A parada é que assim, o sul agora tá oficialmente limpo, certo? A gente tem aqui uma cadeia montanhasca, pelo jeito, pra atravessar pro norte. E aí depois aqui, ó. Já começa praticamente o norte. Aí tem uma, duas... Aí aqui o bagulho vai ficar louco. Aqui vão ser todos difíceis de conquistar. Mas, o que importa é que o sul realmente... Ó, porra, a gente transformou a guerra num negócio justo agora, né? Agora sim, o Caminho Dourado tem... Tem... Como batalhar com... Paga em mim, pessoal. E é o seguinte, se você gostou do vídeo, não esquece de avaliar. Eu queria agradecer a todos vocês que assistiram e que estão apoiando essa série. Muito obrigado. Eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço do Pati, até lá. E valeu. Valeu.